Gente, a UFG sediou o primeiro simpósio do Centro-Oeste de etnobiologia e etnoecologia com o tema Povos do Cerrado e Sustentabilidade, onde indígenas e outros povos tradicionais puderam compartilhar seus conhecimentos com a universidade. Maravilhoso, não? O primeiro simpósio de etnobiologia e etnoecologia surgiu ano passado num congresso em Belém, onde nós estávamos, a UFG, com uma equipe de alunos, onde os mesmos foram premiados nesse evento, com apresentações de seus trabalhos desenvolvidos em terras indígenas, suas comunidades, apresentações culturais. Então, nossos alunos fizeram um trabalho muito bonito nesse congresso e nós fomos convidados, então, para participar e para sediar esse primeiro encontro do Centro-Oeste. Quando une as duas temáticas, biologia e etno, os povos tradicionais, criou-se esse ramo, então, que é um ramo recente da ecologia, chamado etnobiologia. Então, com esse evento, a gente pretende unir o que é a universidade e o que os povos fora da universidade, as comunidades tradicionais, os povos tradicionais, quilombolas, calungas, trazem de conhecimento, né? É valorizar o conhecimento desses povos e trazer para a universidade. Povos tradicionais são povos que vêm de diferentes culturas, com diferentes maneiras de viver e de olhar o mundo. A importância maior de um pesquisador indígena, a gente busca descolonizar, pelo menos, um sistema que, muitas vezes, te leva a cometer graves erros. E nós, indígenas, para trabalhar com o nosso próprio conhecimento, a gente, eu acho que não precisa ficar limitado na ciência. Cada comunidade, na verdade, tem seus conhecimentos de se relacionar com a natureza, por exemplo, de preservação do meio ambiente. Se não existisse essas comunidades tradicionais, sobretudo os povos indígenas, que são os verdadeiros preservadores da natureza, eu acho que o Brasil não teria essa característica que hoje temos ainda. O Brasil, na verdade, é um país poliétnico. Essas diversidades, essas comunidades tradicionais estão em ameaça de extinção. Então, bota em risco também o nosso mundo. É importante trazer esse tema para o simpósio, porque os povos indígenas têm sofrido muito ultimamente. Os seus direitos conquistados estão sendo retroagidos. Então, é importante trazer essa discussão dos povos indígenas, das suas culturas, dos seus saberes. E a gente entende na etnobiologia que não existe um conhecimento, um saber que sobrepõe ao outro. Todos os saberes são válidos, todo conhecimento é válido.